Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu estou com a participante especial aqui do meu lado Gente, o vídeo de hoje vai ser, vocês já viram no título 5 looks da Lara pra começar as aulas, né? Na primeira semana de aulas a gente montou alguns looks aqui Eu queria usar o terceiro ou o quarto no primeiro dia de aula Isso, a ordem não vai alterar o produto, né? Porque a Lara diz que vai mudar todos os looks, primeiro, segundo, terceiro Vai variar os dias, não vai conseguir na mesma reta Por causa da mesma ordem, né? Então, se você gosta do tipo de vídeo, já deixa like, se inscreve aqui no canal Então compartilha esse vídeo, né? Aquelas mamães que tem filho que você conhece, né? Pra dar uma ajudada pra escolher os looks, né gente? Mas lembrando que isso aqui é só um vídeo mesmo que a gente quis fazer Você pode escolher as roupinhas que você tem no roupeiro da sua filha Não tem aquela ordem que tem que ser uma coisa, né? Que nem a gente vai fazer aqui A gente só quis fazer um vídeo pra descontrair mesmo Uma coisa bem legal, né Lara? Oi gente, não esquece de dar like no meu canal Vou deixar o link do canal da Lara aqui embaixo na descrição, tá gente? Vocês vão se inscrever no canal dela Tem dois vídeos lá brincando, mas ela promete fazer mais, né Lara? Então tá, chega de conversa e bora pro vídeo Bom gente, a Lara agora está com o primeiro look que a gente montou Pro primeiro dia de aula, né Lara? Tá, o que nós temos aqui? A gente tem uma jardineira jeans de shortinho Abre a perna aí, filha, pra mostrar que é bermuda Tá, uma camisetinha rosa De baleinha É, de baleinha Um tênis da fila Mostra o tênis, filha, de ladinho Ó, isso Faz tempo que eu tenho, né mãe? Um tênizinho da fila De blogueirinha, né Lara? Tá, um na cabeça A Lara, a gente fez uma colinha do lado Colocamos um topzinho Que daí da filha bela Isso E aí a gente colocou E aí a gente colocou uma mochila Vira, filha? A mochila tem rosa e tem lilás, tá? Rostinho É, roxinho ou lilás Tá Tá, então Este foi o primeiro look Jogia de jardins Com a blusinha rosa Colinha pro lado Com o topzinho rosa E um tênizinho fila Cor de rosa Com a mochilinha roxinha Com rosa Tudo combinando, tá? Então a Lara agora vai dar uma desfiladinha Aqui pra nós Ficou lindo esse look, gente Também é opcional, tá? Também serve colocar um shortinho jeans Mas como a Lara ama jardineira, né Lara? É, sim Então a gente optou em colocar assim Bom, gente O segundo look É este conjuntinho jeans Que é uma sainha Um coletinho Tá? Vira a Lara pra mostrar que é da Vira a frente a mostrar que é do Mickey Do Mickey Do Mickey, da Minnie, por aí Tá? É uma sainha jeans Um coletinho jeans Uma blusinha da Polly, né filha? Da Polly Polly Isso Isso Uma blusinha da Polly E a sandália É da Frozen, né? Brilhante Da Frozen Uma sandália azul Pra combinar com o look E o cabelo A gente vai colocar um laço Tá? Azulzinho também A mochila permaneceu a mesma Tá? Porque também tem algum detalhinho azul nela E até porque a mochila não precisa variar, né? Só que a Lara tem duas Então a gente vai aproveitar E montar vários, né? Combinando com a mochila também Né, Lara? Agora veste a mochila E está pronta Para o segundo dia de aula Né, filha? Bom, gente O terceiro look É este pretinho aqui Que é um coletinho Uma sainha Rodadinha, ó E uma blusinha de Um monte de LOL E também tem umas perlazinhas na blusa Tá? Pode fechar, filha Tá? E aí, nos pés A gente optou em colocar uns tênisinho Vira de lado, meu amor Os tênis, ó Da Larissa Manoela Que ele é todo de Tipo uma melicinha Só que ele é um tênis Pode virar, Lara? E aí, vamos montar Mostrar a mochila já Mochilinha da Minnie De corino E na cabeça A gente colocou Uma tiara branquinha E você pode fazer também Uma trancinha E botar tiara Né? Fica muito legal Tá? Então esse seria o terceiro look Um look bem despojado Né, filha? Uhum Bem Gostou deste? Tu iria na aula com ele? Primeiro dia Primeiro dia? Tanto faz A gente tá mostrando looks Pra primeira semana de aula Tá? Ideias de look E a primeira série, né, gente? Tem que arrasar, né, Lara? Gente, também tem a opção De colocar um topzinho preto No cabelo Que a gente colocou aqui, tá? Fica muito legal Bom, gente Então, este é o quarto look Né? A Lara está com uma sainha de tule Rodadinha Uma blusinha preta Coladinha no corpo Por dentro da sainha Um coletinho jeans Uma bolsinha de pelinho Opa! Uma bolsinha cheia de pelinho, ó Do gatinho Que tem um pompomzinho também No cabelo A gente optou por fazer duas chiquinhas Também com pompom Rosa pink da cor da saia A mochila permanece a rosa com lilás E nos pés a gente colocou uma sandália Da Barbie pretinha Né? Vira de costa, meu amor Ó Esse é o lookzinho Quarto look pra ele pra escola Né, linda? Veio com barro É, a sandália veio com barro Agora a Lara vai desfilar Tchau, Lara Gente, para tudo com esse look Olha esse look Que amor que ficou A Lara colocou uma camisetinha cinza Da Mônica Uma jardineira saia Jeans, né? Com cintinho dourado Uma bolsa da LOL Mostra, filha Essa bolsa mamãe que fez Né, Lara? Ela é de feltro Foi ano passado E um allstarzinho branco Tá? E no cabelo a gente optou Por fazer uma trancinha Do lado Olha que amor Que ficou Filha, vira de costas Olha, gente Que graça Que tá essa menina Tá linda, linda, linda Eu quero ir pro último dia Último dia Sexta-feira, né? Tá, então Gente Opa Gente, esse look ficou Eu, esse é meu preferido Sério Eu gostei mais do da sainha Tanto no cabelo Quanto na bolsa A mãe gostou mais dele Gostou do preto, né? Então tá show de bola Vamos dar tchau, então? Tchau Até o próximo vídeo Tchau